E ai pessoal, beleza? Hoje mostrando o vídeo de mais uma vida minha de Live World, que eu tenho aqui, mostro a você o meu castelo que eu construí, e apareceu aqui essas caveirinhas, entendeu? Para eu estar, talvez, matando e pegando as peças. E eu não sei porque diabos eu estou de mulherzinha. Deve ser a mulher do meu personagem, não sei. Que da hora, cara. Esse jogo é muito legal. Eu gastei uma semana para estar mostrando isso aqui para vocês, porque eu queria entender um pouco mais sobre o jogo. E novidade aí, eu vou estar trazendo Minecraft para o canal também. Eu acho o Minecraft da hora pra caralho. Mentira, não acho não. Mas eu fiquei entusiasmado e me interessei pelo game, apesar que eu não sei jogar ele. Eu estou aqui só mostrando vocês mesmo o meu castelinho que eu construí, aqui em Lego World. E eu vou estar fazendo mais coisas e vou estar mostrando para vocês. Ali no canto superior esquerdo, no bloco de ferramentas ali, você pode estar alterando. Aqui ó, ou no mouse ou no controle. Tá vendo? Eu tenho a opção de voar em queda livre. E aqui tem configurações. Aqui também tem os personagens. Aqui ó, se liga. Tem esse carinha aqui de tupete. E aqui tem os outros itens. Tem... Eu tenho que ir juntando as peças aqui, procurando, juntando. Essas paradas aí, tá ligado? Então... Então, vamos lá. É... Eu vou descer aqui agora. No meu castelinho encantado das ilusões. Cara, eu brincava de Lego quando eu era criança, tá ligado? Mas isso aí que ela está fazendo é surreal. Isso aí eu não fazia não. Muito legal mesmo. Recomendo. É um jogo pra todas as idades. Mesmo que seja pra um cara assim de 32 anos igual eu. Uma criança, né? E engraçado que essa personagem, ela dá porrada. Ela dá umas cacetadas e eu vou pegando essas pecinhas aí. Que eu estou montando lá. Fazendo no meu castelo. Tá vendo aí? Ele é um pouco que semelhante... Semelhante a Minecraft. Tá vendo aí? E ali está meu castelinho. Olha, gente. O sol. Que da hora. Que imagem bacana do sol. Gostei mesmo. Da hora pra caralho. Aqui eu vou estar construindo depois uma cerca aqui. Eu dei mancada. Eu construí um castelo perto do vulcão. O que é isso? Legal que ela escala, né? Não precisa nem de entrar pela porta. Ela está meio cansadinha. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aí pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, tá? E eu vou estar mostrando mais pra vocês aí. E vou continuar com os meus detonados também. E lembrando que eu acabei o detonado de Resident Evil Revelations 2. Só falta upar os vídeos. Porque eu estou sem placa de captura pro PS4. Essas coisas assim. E também eu estou meio de castigo no YouTube. Porque eu fui proibido de enviar vídeos longos. Essas coisas. Sabe como que é, né? Então um abraço a todos aí. Uma boa semana. Falou, valeu e até mais.